Olá, pessoas! Gostaram do novo penteado? Hein? Dá pra sair assim na rua? O que vocês acham? Na verdade, hoje eu estou fazendo o Bantuknot, um negócio desse, uma parada dessa o nome do penteado, tá? São coquinhos que você faz no cabelo e no dia seguinte você solta. Então, eu fiz aqui do lado e atrás. Assim, nada muito certo não, né? Atrás é complicado, né? Então, nem aqui, não precisa ser linha reta, você vai fazendo os coquinhos. Eu deixei essa parte aqui, vou fazer um pouquinho com vocês, pra vocês, se quiserem, fazer em casa também. Eu estou usando esse Some of Marguerite's Mask, da Carol's Daughter, que eu ganhei, obrigada minha. Esse aqui, eu estava lendo sobre o produto, ele é um hairdress ultra hidratante, tipo um vestido para o cabelo, né? Ah, e ele é parabéns free, não contém parabéns, não contém petróleo, nem óleo mineral e nem cor artificial. Ele é um produto bem, ó, né? Ele é assim, ele é oleoso, tá? Eu digo pra vocês, quem não gosta de ter o cabelo com aquele passar a mão e sentir oleosidadezinha na mão, esquece. Eu não vejo nenhum problema, acho que eu, né? Não vou usar no dia a dia sempre, mas pra fazer penteados, eu acho que ele é legal. Vou fazer também o twister com ele, e todos estão fazendo pela primeira vez esse aqui. Vou chamar de enroladinho, que é o mais simples, né? Até a Fabi, do Beleza de Preta, fez um parecido, só que ela fazia um twister, e depois enrolava eles assim no coquinho, e botava um grampinho, e depois soltava. O cabelo dela tá lindo, né? Tá grandão. Vamos acompanhar como vai ficar o meu. Não há garantias que irá ficar legal. Só amanhã, que nós iremos saber. Aí a pessoa falou assim, ah, você vai dormir com esses coquinhos? Querida, pra quem já dormiu com bobs nos cabelos, coquinhos, não são nada. Podem acreditar. Volta no produto. Ele tem, ele hidrata, dá brilho, melhor. Essas traduções são ótimas. Tem cacau e manteiga de carité. Absorve rapidamente, quer dizer, o cabelo absorve rapidamente. E restaura o brilho. Hidrata, protege, nutre com cacau e manteiga de carité. É o Interprego aqui do Brasil, tá? Alivia e acalma o couro cabeludo com lavanda. Isso eu achei interessante. E ajuda a fortalecer o cabelo e promove o crescimento com óleos, com soja e óleos de amêndoa doce e vitamina B. Quer dizer, parece ser bem interessante, né? Vamos acompanhar o processo durante essa semana. É que este é o meu produto da semana. Então vamos lá. Vamos parar de falar. Eu faço assim. Separo aqui. Nada muito certo. Com a mãozinha. Delicadamente. Na medida do possível, né? Aí pego aqui, boto aqui. Só um momentinho. Tá. Aí divido aqui de novo. Pode ser no pedaço que você quiser, tá? O tamanho que você quiser. Eu não tô fazendo nem muito grosso, nem muito fino. Ó, aqui chegou. Pego assim na mão. Começo a passar mais nas pontinhas. Depois vou subindo em direção à raiz. Pego o pente. Desembaro. Começando nas pontas. Aí depois o que eu faço? Vou fazer um enroladinho nele. Até o finalzinho. Vai enrolando. Aí você prende aqui a ponta. E vai começar a fazer o coquinho aqui. Sempre segurando a pontinha, tá? Pra não soltar. Vou pegar o grampo. E prender essa pontinha. Ok? Separar a outra parte. Pegar o creme. Passar. Desembarassar as pontinhas. Sempre embaraçadas. Sempre embaraçadas. Aí de novo. Enrolar aqui bem as pontinhas Aí venho e faço o coquinho Pega o grão 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 Pega o grão